Olha só pessoal, em Jales, duas pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento aí no contrabando de cigarro em Paraguaio. Foram duas pessoas, um motorista de um caminhão baú de 51 anos e também um homem que funcionava como batedor, que é aquele que vai dando a cobertura pra quem tá fazendo o transporte, pra caso tenha policiais aí no caminho, ele já consegue avisar o motorista do caminhão. É esse caminhão que nós estamos observando, completamente lotado de cigarros, sem nota fiscal, não informando a origem deles. Foi na rodovia Oflijales, na cidade de Jales, na altura de Jales, que aconteceu. As duas pessoas foram presas e o caminhão, por se tratar de contrabando, foi levado agora pra um depósito da Receita Federal na cidade de Araraquara.